Observem atentamente O motorista não ficou atento aos retrovisores Não percebeu a chegada dos criminosos Entrou de frente na residência, o que já não é recomendado, é um erro gravíssimo Observem os demônios ali, tentando abrir o blindado Atirando no vidro do veículo Ameaçando a família E o motorista parado Só depois de um certo tempo que ele resolve dar ré no carro Aí a bandidagem vai desistir ali e vai arrapar fora Então detalhes importantes para você que está com o blindado Sempre se atente ao retrovisor Está percebendo sendo seguido por algum veículo Um certo tempo, não entre na sua residência Se for entrar na sua residência, entre de ré Não de frente como ele fez aqui Beleza? Começou a ser ameaçado Disparo de arma de fogo no seu veículo Colisão no seu veículo Rapa fora imediatamente Blindado é para se evadir Se puder usar o seu carro como arma Use Sem problema nenhum Mas tenha consciência do risco que você está correndo Se der uma pane no seu carro, ele vai ficar parado Beleza? SUV aguenta mais também do que carro sedã Abraço Caveira Se inscrever no seuبل Galera Dessa